Chuva Chuva cai E faz a percussão do meu samba Chuva vem E lava essa saudade que derrama Chuva cai E faz a percussão do meu samba Chuva vem E lava essa saudade que derrama Derrama o pranto da dor Da flor que não resistiu A distância ausência De um grande amor Que sofre calado no choro Abafado pelo seu violão E traz com a chuva o consolo pro seu coração Chuva cai E faz a percussão do meu samba Chuva vem E lava essa saudade que derrama Chuva cai E faz a percussão do meu samba Chuva vem E lava essa saudade que derrama Derrama o pranto da dor Da flor que não resistiu Da flor que não resistiu A distância ausência De um grande amor Que sofre calado no choro abafado Pelo seu violão E traz com a chuva o consolo do seu coração Derrama o pranto da dor Da flor que não resistiu A distância ausência A distância ausência De um grande amor Que sofre calado no choro abafado Pelo seu violão E traz com a chuva o consolo do seu coração Chuva cai Da flor que não resistiu A distância de storia Que sofre calado no choro abafado Obrigado.